E você sabe como que surgiu o nome Carolina? Sei. Como é que é? Eu queria chamar Carolina. Você queria chamar Carolina? Você não sabia. E eu queria ter uma filha Carolina. O Leonardo, se fosse menina, ia chamar Carolina. Então o Flávio fez uma homenagem. Ah, que legal. Mira a mim. E depois Carolina. Tanto que... Olha se eu podia separar alguma coisa. Então não tinha como... A Rosa era baseada em quem? Tinha uma secretária do lar em casa. Que se chamava Rita. Que ouvia a rádio. E conversava com rádio. Nossa, a gente estava muito... A gente mudou para o Rio de Janeiro. E a Rita foi com a gente. Uma certa época da nossa vida. O Flávio vinha para São Paulo. Porque ele escrevia e tinha que vir para a TV Cultura. E ela falou. Seu Flávio, por favor. Seu traz para mim umas pilhas de São Paulo. Porque o meu programa só pega com pilha de São Paulo. Eu não estou conseguindo pegar o meu programa. Porque a pilha é diferente aqui. É muita rosa. É a rosa. É a rosa. Ela nem conseguiu ouvir nem no início. E ela respondia para o rádio. E o Leonardo brincava com ela. Enquanto a gente ia para o teatro. Ela ficava com o Leonardo. Eu chegava em casa. Ela estava amarrada na perna da mesa. Com uma corda. Porque ele era um índio. E ela era uma vítima do índio. Presa. Uma da manhã. E ela tinha um bom humor. Uma coisa. Que era a rosa. Igual. Uma coisa. Que é isso! Provação do Sônia Ruberti.